Saudações pessoal, está aqui quem fala é o MinerChiro trazendo aqui mais um vídeo de Minecraft para vocês e hoje estamos aqui para entrar na partezinha final dos detalhes da nossa build, da nossa construção. Nós que neste vídeo vamos começar então por colocar as janelas e leves detalhes, pouca coisa, pouca coisa, mas antes de começar eu queria só passar aqui pela construção para vocês verem como é que ficaria esses detalhes aqui nessas colunas verticais. Eu acredito que vocês tenham seguido as minhas orientações no vídeo anterior, então caso eu tenha conseguido, vocês vão ficar isso aqui com tudo certinho. Ah, faltou aqui, faltou aqui, faltou aqui, vamos só colocar aqui onde estava a faltar, aqui tem, aqui tem, falta aqui também. Bem, então coloca ali, assim, isso, ficou a faltar aqui deste lado, vai, vai, colocar aqui, colocar aqui, agora sim acho que está tudo. Vamos só dar aqui uma passada, é, eu acho que está tudo sim, está tudo sim. E bom, agora, chegou aquela parte em que vamos começar a colocar o vidro, então vou já aqui pegar no bloco de vidro roxo e na vidraça roxa, que vai ser os blocos que nós vamos utilizar. Só esqueci de pegar aqui nessas escadas, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui e aqui, assim. Bom, em relação às escadas, estou vendo, estou a deixar esta parte das costas da escada, vamos falar assim, aqui virada para o lado de dentro, nesta divisão. Então, aqui, ó, depois que vocês entram, ok, depois que vocês entram nesta divisão aqui de trás, ok, aquela, onde seriam, tem esta varandazinha. Depois que vocês entram, vocês vão ter aqui, ó, então o acesso ao corredor. Então, aqui este corredor, nós já deixámos pré-feito. E neste corredor, nós vamos colocar meio que as costas das escadas, novamente, desta partezinha, virada aqui para o corredor. Ou seja, a parte aberta das escadas fica para a divisão e a parte das costas fica aqui, ó, virada para o corredor. Ok, aqui é a mesma coisa, estou a ver, ok, ó, estão aí as costas das escadas, as costas, são costas, ok. Não sei porquê, a parte de trás das escadas ficam viradas aqui para o corredor, estou a ver, ó, viradas para o corredor. Aqui, ó, viradas para o corredor. Tudo certinho. Então, nos andares superiores, vamos subir aqui, ó, nesta divisão, é mais ou menos mesmo, nestas mais pequenas, onde tem as escadas, tem a parte de trás das escadas virada para esta divisãozinha menor. Aqui, a mesma coisa, ok, aqui a mesma coisa, então é a parte de trás das escadas, das escadas, é, das escadas, das escadas aqui para esta partezinha menor. E já que tenho aqui, ó, esta partezinha aberta aqui e aqui, eu coloquei nesta aqui também. Bem, então é que é para ficar tudo igual, é para ficar tudo igual. Então, e já que aqui estava com as costas, aqui coloquei também as costazinhas das escadas. Estão a ver, é só basicamente para, isto aqui é importante para nós depois vamos colocar umas decoraçõezinhas aqui, não é decoração, sei lá, uma porta da zona gigante por aqui. Então, a parte de trás das escadas tem que estar onde nós iremos colocar, vai ser por aqui, vamos colocar por aqui. Então, a parte de trás das escadas tem que estar viradas para onde será colocado. E agora, aqui atrás, tipo, não tem muito mistério. Bom, nesta parte aqui que nós deixamos aberto, aqui, ó, inclusive, ó, podemos até tirar, ó, tirar esta linha. Podemos vir aqui e tirar esta linha e colocar bloco por aqui, colocar bloco por aqui, algo decorativo mesmo. E colocar por aqui também. Estão a ver? Assim, ó, vamos ver, ainda tem aquele espacozinho aberto ali daquele lado. Aqui, vocês já sabem, é passar bloco aqui, ok? Passa um bloco aqui. Vamos vir aqui pelo lado de fora, que fica mais fácil, pronto. Vamos e passa aqui. E agora, com o painel de vidro, nós passamos por aqui também, ok? Vamos passar por aqui também. Só para compor aqui um pouquinho mais dos detalhes. Agora, novamente, este espaço aqui, que teria apenas um bloco, ok? Que teria apenas um bloco. Nós quebramos os laterais e passa vidro, ok? Passa vidro. Aqui nós passar aqui bloco mesmo, ok? Bloco mesmo. Passa em tudo. Então, basicamente, vamos ter estas janelas laterais. Para aqui, é, vamos fazer a mesma coisa. A mesma coisa, ó. Quebra esta linha de blocos. Quebra esta linha de blocos. Passa agora bloco de vidro, ok? Bloco mesmo de vidro. Aqui, novamente, neste espaço, não teria apenas um. Quebra estes laterais. Quebra estes laterais. Passa o vidro. Aqui, ó. Passa o vidro. E aqui por baixo. Quer dizer, por baixo, não. Aqui pelo centro também. Aqui, eu acho que este aqui, ó. Este aqui, ó. Também dá. Este aqui, deste cantinho, também dá. Ah, não vai dar, não. Não vai dar, não. Este aqui, deste cantinho, não vai dar, não. Vamos ter que colocar aqui de volta. Porque eu pensei que fosse dar. Porque ali dá. Estou vendo ali que tem, ó. Aqui não vai dar. Porque é uma paradinha diferente. Então, vamos fazer o seguinte. Para manter, vamos ver, os vidros iguais. Este lado. Vamos quebrar. Vamos quebrar e voltar a colocar a madeira. Ok? Coloca por aqui. Assim. Só para manter as janelas iguais dos dois lados. Daqui. Daqui daria para colocar. Mas, como daquele lado não dá. Vamos manter as janelas iguais. De ambos os lados. Agora, quebra aqui. Quebra aqui. E agora sim. Nós vamos passar essa linha de blocos. Para terminar. Ah, sabem. Passa aqui nestes três. E agora, o painel de vidro. Pelo lado de fora. Bom, com isto feito. Eu vou subir para cá. Eu vou subir para este segundo andar. Porque agora, onde temos as escadas. Aqui onde tem as escadas. Esta parte. Onde tem as cercas. Nós vamos preencher com bloco de vidro também. Deste lado. E daquele lado ali também. Ok? Coloca ali. Então, o bloco mesmo. O bloco mesmo. Agora, nós não vamos precisar mais do bloco. Vou só pegar então aqui. Na escada de carvalho. E na escada de pinheiro. Nós vamos precisar dela. E aqui. Ó, eu vou fazer o seguinte. Vou quebrar este. E vou quebrar este. Coloco a escada aqui, ó. Virada para o lado de dentro. E três painéis de vidro. Deste lado. Vou fazer a mesma coisa. Quebro aqui. Quebro aqui. Escada e escada. Todo este buraquinho virado para o lado de dentro. E coloco o painel de vidro por aqui. Agora. Vamos só descer. Vir para o lado de fora. Eu acho que pelo lado de fora fica mais fácil de colocar os vidros. Espera aí. Eu aqui. Tenho ali um bloco quebrado a mais sem querer. Pronto. Está arrumado. Está arrumado. Bom. Agora. Aqui para o lado de fora. Vamos fazer o seguinte. Eu vou quebrar. Aqui não vai dar. Aqui não vai dar. Eu queria colocar uma janela centralizada. Mas aqui não dá. Então vamos passar para aqui e ver se deste lado dá. Também não dá. Também não dá. Então. Aqui ó. Estou vendo aqui. Aqui não vai ter janela. Para este lado. Já vai dar. Este lado já dá. Vamos colocar duas aqui. E duas aqui. Ah. 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 Não vai dar não. Porque aqui também é a escada. Ah. Aqui é a escada. Então. Esqueçam o que eu falei. Ali é a escada. Mas eu acho que aqui já não é. Bom. Tem escada. Tecnicamente. Eu estou a ver. Tem escada aqui. Mas já não vai interferir na janela. Já não vai interferir na janela. Aqui nós podemos quebrar. Até aqui. Básica. É metateste penúltimo. O último não quebram. Ok. O último não quebram. Agora vem aqui. Pula dois e coloca uma outra janela grandona. E. Escada. Escada aqui. Escada por aqui. Escada por aqui. E agora. Levanta painel de vidro. Painel de vidro aqui. E painel de vidro aqui. E só um avisinho. Que este tutorial. Ele também vai ser longo. Não pela própria build. E pela construção em si. Não. Porque. Bom. Vocês estão a ver. Estamos na parte 8. Que já está quase terminada a construção. Ainda vai ter umas decoraçõezinhas externas. Mas basicamente o que vai alongar um pouco mais o tutorial. Vão ser as decorações. Caso vocês se lembrem. A mansão. Medieval. Medieval não. A mansão estilo fantasy. Com aquele estilo mais natural. Deve 25 partes. Muito grande. Porque era uma construção enorme. E foram 25 partes. Sem a decoração. Eu aqui nesta. Irei trazer. Sim. As decorações. Mas eu vou só decorar o primeiro. E o segundo andar. Estes aqui de cima. Eu acho que não vou. Estou a falar ali pelo lado dentro. Estes aqui de cima. Eu acho que não vou. Eu poderia decorar. Sim. Poderia. Mas é aquela questão. O tutorial iria ficar gigantesco demais. E bom. Eu não quero isso. Já vai ficar grande com as decorações. E eu planejo colocar. Então. É. Eu acho que. Colocando ali em cima. Decorações também. Que seria as decorações do sótão. Iria ficar imenso. Provavelmente iria ficar quase tão grande. Quanto aquela. Aquela mansão. Que eu ensinei recentemente. Então. É. Eu vou focar mais em algumas decorações externas. Vou decorar os primeiros dois andares. O restante. Eu vou deixar para que vocês mesmos decorem. Coloquem o que quiserem. Claro. Podem portanto. Colocar ali algumas farmzinhas simples. Por perto. Assim que é para terem farms. Dentro da vossa própria casa. Alguma farm de carne de açúcar. Que é pequenina. Compacta. Tipo. Tem farms pequenas. Estes tem várias farms pequenas. Vocês podem colocar cá para cima. Tipo. Como é um espaço. Não tão útil assim. Já que tudo o que iremos precisar. Vai estar aqui em baixo. Sala de trabalho. Quarto. Uma salinha de estar ali do outro lado. Naquela partezinha mais arredondada. Em cima. Iria ter a sala de baús. Uma sala de estar também. Então cá para cima. Não vai ter muita utilidade. Na verdade. Aquela. Aquela divisão para lá. Eu não vou fazer de uma salinha de estar. Vou fazer de uma sala de poções. E encantamentos. É que é para ter tudo. Ok. Tudo o que é necessário. Já aqui no primeiro andar. No segundo andar. Vai ter a sala de baús. E a outra divisão. Vai ser. Para essa salinha. De estar. Como se fosse uma sala. De descanso mesmo. Um lugarzinho de lazer. Algum tipo de escritório. Como biblioteca. Algo do tipo. Mas no sótão. Como eu falei. Não seria decorações muito básicas. Algo que. Sei lá. Que remete a algum escritório. Mais afastado. Se eu fosse fazer as decorações. Ok. Se eu fosse. Vocês podem colocar ali. Farms pequenas e compactas. Essa é uma sugestão minha. Ok. Uma sugestão minha. Mas se eu fosse decorar. Eu não ia decorar com farm. Ok. Eu não ia decorar com farm. Porque. Bom. As farms. Estão super simples de fazer. As pequeninas. E existem uma porrada de vídeos. Que já ensinam. Então. Não ensinaram a farm. Que já foi ensinada. Por vários canais. Por isso é que eu falo. Se eu fosse decorar. Eu não ia colocar farms ali. Mas como eu não vou decorar. Vocês podem colocar. Enfim. Bom. Como vocês podem ver. Eu estou vindo aqui. E quebrando janelas. De dois por dois. Estou simplesmente contornando. E quebrando janelas. De dois por dois. Aqui. Estão vendo. Aqui. E aqui. Simples. Ok. Simples. E agora com isto. As janelas do andar de baixo. Elas estão. Terminadas. Porquê? Porque agora. Aqui ó. Nesta parte. Não vai ter janela. Por causa das escadas. Que tem ali. E contornando aqui. Prontos. Chegamos ali naquela parte. Que nós já colocamos. As janelas. Agora. Vamos vir cá. Para cima. E é o seguinte. Deste lado. Ok. Onde tenho os telhados. Não vai ter janelas. Apenas aqui. Vendo estas partes. De cima. Só que. Para colocar as janelas. Eu vou vir aqui. Pelo lado. Não. Na verdade. Vou vir pelo lado de fora. Sim. Vou vir pelo lado de fora. Sim. Ó. E vou quebrar aqui. Seguir o mesmo estelo. Ó. Inclusive vou quebrar aqui. Atrás. Deste bloco. Ó. Quebrar atrás. E desta madeira. Só que agora as escadas vão ficar aqui ó. Está vendo. Do lado de dentro. Aqui do lado de dentro. Está vendo. Que é para ficar certinho. Aqui ó. Vamos fazer a mesma coisa. Quebra por aqui. Inclusive este bloco atrás. Este bloquinho atrás. E puxa até lá em cima. E agora aqui pelo lado de dentro. Colocamos as janelas. Então lá em baixo. Então este. As escadas estão viradas. Para o lado de fora. Aqui. Estão viradas. Para o lado. De dentro. Ok. Vamos só preencher aqui com as janelas. Ó. E é o seguinte. Agora. Estas partes. Aqui. As janelas internas. Eu coloco daqui a pouco. Por enquanto vou focar nas janelas externas. Aqui do lado de fora. E aqui ó. Acho que vou colocar um janelão. Agora. Em vez de ser com dois. Não. 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 Tem escada aqui. Tem escada aqui. Esqueçam o que eu falei. Mas eu acho que aqui ó. Já dá para colocar. Não. Aqui também não. Basicamente. Este segundo andar aqui não vai ter janela. Será que dá para colocar alguma aqui? Aqui já dá. Aqui já podemos colocar uma janelona. De três. De. De três de largura. Mas vamos fazer o seguinte. Já que aqui estamos a colocar as escadas para o lado de dentro. Vamos colocar aqui também. Ok. Coloca aqui. Coloca aqui. Vai ficar meio que uma janelona. De três por três. Estou a ver uma janela mais quadrada. Aqui no centro. Estou a ver esta parte central. E eu depois coloco ali umas decoraçõezinhas. Ok. Depois coloco ali umas decoraçõezinhas. Agora aqui. Será que aqui dá? Acho que aqui dá. Eu acho que aqui dá. É. Aqui dá. Aqui vai dar. Aqui vai dar. Então. Quebra. Aqui. Agora aqui uma janelinha de um. Aqui já não dá. Aqui é a escada. Coloca aqui. E aqui. Aqui. E aqui. Vamos então sair. Colocar a janela. Colocar aqui a janela. Então ali ainda não dá. Que nós já vimos. Para cá. Aqui também não vai dar. Porque tem escada. Ok. Tem escada aqui. Então esta também não vai dar. E basicamente pelo lado de fora. Dá praticamente tudo. Vamos só ver aqui pelo lado de dentro. Acho que aqui dá. Aqui dá. Vamos quebrar aqui. Quebra aqui. E basicamente as janelas daqui. Vão ser as mesmas que nós fizemos aqui daquele lado. Se bem que aqui no centro. Podemos colocar aqui uma janelona. Aqui com três largura. Do outro lado não deu. Porque do outro lado era a porta. Ok. Do outro lado era a porta. Por isso. Por isso é que não deu. Mas aqui podemos colocar uma janela. Janelona no centro. Com três largura. Quebrar aqui. Quebra aqui. E agora. Já sabem. Aqui em cima. Uma janelona. De três por três. Basicamente. Esquebram com um ciclo de altura. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Mas bom. Como a linha de cima e a linha de baixo. São escadas. Vai virar uma janela de três por três. É inclusive. Colocar painel de vidro aqui em cima. Que eu esqueci de colocar. Ok. Colocar neste bloquinho aqui de cima. Acho que até podemos fazer isto aqui. Assim e assim. Está vendo? Só para deixar este janela aqui um pouquinho mais destacada. Ok. Este bloquinho aqui para deixar a janela mais destacada. Agora. Bom. É só preencher estes espaços aqui em branco. Quer dizer. Em branco não. Estes espaços abertos. Que seriam os espaços das janelas. Vocês já sabem. Aqui. Estes escadas. Vão vir. Viradas para o lado de dentro. Bom. Com todas as janelas. Estes escadas colocadas aqui pela parte de fora. Vamos vir cá para dentro. Porque tem janelas que nós podemos colocar aqui dentro também. Tem as janelas que podemos colocar pelo lado de dentro. Então aqui ó. Estes escadas aqui estão viradas. Com a parte de trás. Cá. A parte de trás. Para trás. Basicamente vamos fazer aqui a mesma coisa. Será que aqui dá? Ah não. Estão a ver. Por causa das escadas ali. Eu acho que aqui seria melhor simplesmente colocar. Uma janela única por aqui. E agora aqui ó. Será que ficaria bem ó. Vamos quebrando aqui. É. É. Ó. Aqui. Dois de espaço aqui. Vamos dar estes dois de espaço aqui. Assim. Vamos ver como é que ficaria colocando duas janelas assim desta forma. Ah. Inclusive. Sim. Podemos passar aqui uma linha de pilares. Podemos passar aqui uma linha de pilares. Para ficar tudo certinho. Aqui. 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 Também. Nestes cantinhos. É que eu acho que eu tive uma ideia. Eu acho que eu tive uma ideia. Aqui ó. Vou só voltar a tapar esta parte. E vou fazer o seguinte. Não. Na verdade era esta parte aqui que eu queria tapar. Era esta aqui. Porque ó. Vou colocar uma janela de um aqui. E agora uma janela de dois aqui ó. Também que é para ficar certinho deste lado. Inclusive vamos aproveitar ó. Seguir esta mesma linha. E já quebrar aqui ó. Já quebrar aqui ó. Uma de dois. Uma de um. E uma de dois. E aqui também. Aqui também uma janela única deste lado. Agora é só colocar então as escadas. Estão vendo aquela partezinha de atrás das escadas viradas. Para a parte de dentro da divisão. E colocar então as vidraças. Ok. Relembrando. Nós nos evitamos colocar todas as janelas. Ok. No próximo vídeo. Nós começamos com algumas decorações externas. Vou começar a decorar lá fora. Ok. Vou começar a decorar lá fora. Antes de passar para as decorações internas. Tá bom. Bom. Janelas colocadas agora. Agora nós podemos colocar aqui ó. Assim ó. Tipo duas janelas de um neste cantinho. Coloca aqui e aqui. Estão vendo. É encaixa perfeitamente. Tanto aqui ó. Pelo lado de fora. Pelo lado de fora. Quanto pelo lado de dentro. É isso. Perfeito. Bom. Aqui não vai ter nada. Porque vocês já sabem. Tem as escadas por aqui. Então ainda tem escadas. Eu não estou a colocar janela. Vamos vir aqui deste lado ó. Vamos fazer as mesmas. Então. Na divisão do quarto. E na área de trabalho. Vai ter exatamente. As mesmas marcações de janela. Agora aqui dentro. Vou fazer o seguinte ó. Vou quebrar umas de dois aqui. Vou pular um. Quebro outra de dois aqui. Venho deste lado. Faço o mesmo. Uma de dois. Ok. Uma de dois. Pulo um. Quebro outra de dois. E aqui. Vou colocar uma de três. Ok. Uma de três. Tipo. É. Vai ficar uma parede. Zona grande. Mais à base da janela. Mas não tem problema. Bom. Aqui. Bom. Já que tem esta partezinha aberta. Virada para o corredor. Vamos colocar aqui também. Virada para o corredor. Aqui não tem problema. Também como não tem este estilo de janelas. Por ali. Com as janelas. Completas de baixo acima. Não. Não tem problema. Fazer este estilo. De escadas. Por aqui. Ok. Estilo não. Escadas viradas. Para aquele lado assim. Desta forma. Porque ficaria estranho. Se aqui. Também tivessem janelas assim. Com a parte aberta aqui. E ali a parte fechada. Quando é a mesma divisão. Eu gosto. Gosto quando tem as escadas. Como. Como decoração de janela. Que elas fiquem. Meio que viradas. Na mesma divisão. Tudo. Para o mesmo lado. Senão. Acho que não fica. Ah. Não acho que não fica tão bem. Assim. Não sei. Uma preferência pessoal minha. Bom. Agora. Já nos falta dar ali uma olhada. Nas janelas. Do próximo andar. Ok. Do próximo andar. Do terceiro. Não é necessário. Porque as janelas já foram todas. Colocadas ali pelo lado de fora. Nesta divisãozinha pequena. Não vai ter. Ok. Não vou colocar. Aqui dentro. Aqui vocês já sabem. Não vai ter janela. Por causa dos trilhados. Que tem ali pelos lados. Tanto ali quanto aqui. O que nos falta. O que nós poderíamos colocar. São as janelas. Aqui ó. Nesta parede. Colocar duas janelas aqui. Que é o senhor desta forma. Colocar duas aqui. Na verdade. Acho que tive uma ideia. Vou quebrar aqui este. Ok. Vou quebrar aqui este. Deixando aqui a desapena dos cantinhos. E aqui faço o mesmo. Ok. Aqui faço o mesmo. E aqui não vai ter. Escada. Ok. Porquê? Porque não vai ter. Escada. Porque se eu colocar. Assim ó. Também para ficar a parte aberta aqui. E aqui também. Nesta mesma divisão. Aqui vai ficar a parte aberta aqui. E a parte fechada. Da escada aqui. Então vamos ter que fazer de uma outra forma. Que eu não quero que tenha-se conflitos. Eu vou pegar aqui no vidro roxo. E simplesmente. Fazer ó. Meio que aquele. Aquele vidrozinho. Que é mesclado. De bloco. Com painel. De vidro. Vamos vir aqui deste lado. Faz a mesma coisa. Ok. Uma mesclagem. De bloco. Com painel. Aqui. Agora. Coloca ali. O painel. Aqui. E aqui. Como o chão e o teto. São todos no mesmo material. Não tem problema. Não tem problema. Colocar bloco. Ou painel. Porque é tudo o mesmo material. Então não fica feio. Em caso de metas janelas. Agora. Elas já estão todas. Colocadas. Todas. Pelo lado de dentro. A única coisa que fica a faltar. São as decorações. Internas. Tá bom. Nós no próximo vídeo. Começamos então a trabalhar. Nas decorações. Externas. Ok. Nas decorações aqui do lado de fora. Para depois passarmos. Lá. Para dentro. Tá bom. Mas é isso. Bom. Eu neste vídeo vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E. Tchau.